Família, se você acha que o Saraiva deve ser comido pelo zumbi, deixe o like e se inscreva no canal pra ajudar a gente a bater 400 mil inscritos! Amor, foge daqui agora! Eu vi um zumbi bem grandão! Para de inventar! Zumbi gigante não existe não! Nós sou louca Rubens, ela tá vindo, é só olhar, estamos ferrados meu bem, tive uma ideia da hora, te dou uma pancada sua, bandida por você, dei tudo até a vida, nunca gostei de você, sorra, volte aqui Letícia! E fora o nome com a moça, você é muito linda, vou devorar essa escrota, não foi boa, medo, linda, não mereço ir assim, pois sou rica, calada, piranha! Quem achou que a Adriele foi muito falsa, deixe o like e eu vou dar um coração pra todo mundo que comentar! Hashtag Zumbi!